Maravilha! Vai começar a festa! E a festa começa com a minha escola, querida, a academia e os negócinhos. Na emoção dessa avenida! A tua comunidade! Com todo o despeito! Com todo o despeito! Sim, só! A vozinha! Sou uma arma a cara deste lugar, tem um mero de cara, a vozinha vai passar! É o meu povo, valente lutador, brasileiro com orgulho e ator! Sou uma arma a cara deste lugar, tem um mero de cara, a vozinha vai passar! É o meu povo, valente lutador, brasileiro com orgulho e amor Vou cantar-se nos meus beijos, por favor, mulher, engatada Diga-se uma corda na natureza, eu sempre era uma beleza Eu sempre era unha e suada, e aos campos que partamos que é bom E assim que se enxergou, um índio guerreiro, valente a lutar Se quando aflorasse, eu sei que mandar heranças Os rumos, em cada favor ou desse chão, tão lindo ver essa comunhão Arrecando de lá, o rosto deixa chegar, cantar riqueza, brilhar com o olhar Deixei uma corda na sua fé, esse banqueiro só não coube quem não quer Arrecando de lá, o rosto deixa chegar, cantar riqueza, brilhar com o olhar E assim que se enxergou, esse banqueiro só não coube quem não quer Arrecando de lá, o teneiro pato que ecoa o som do corpo Pode deixar chegar, girar, sem meio a polo O negro é massa, mostra o seu valor Meu Deus, já deixa não Vamos dançar vovó, a luz do lanteão O meu protesto é arte e a cultura A esperança caminhando pela rua E aí? Vai Brasil, mas não foi pela do meu coração A nova, a nova incerteia O torneio de emoção Sou a alma, a cara desse lugar Veio meu gigante, a vacina vai passar É o meu povo, planeta iludador Brasil, corpo e amor Que eu sou, agora desse lugar Veio meu gigante, a vacina vai passar É o meu povo, planeta iludador Brasil, corpo e amor E a tua verdade O torneio de emoção Que eu sou, meu gigante, a vacina vai passar É o meu povo, planeta iludador Brasil, corpo e amor E a tua verdade O torneio de emoção Vira Jesus, irmão, o cibardo do setor Vira Jesus, irmão, o cibardo do deserto O cibardo do negro, planeta iludador Se o maior é o Brasil, eu sei que ganhar É o meu irmão, mas não escute É a nossa parte do chão É o meu povo, planeta iludador O português vai chamar, é uma riqueza Brilhado, eu lembro É uma fantasia na sua É um cante, esse bagunço é um cante O português vai chamar, é uma riqueza Brilhado, eu lembro É uma fantasia na sua É um cante, esse bagunço é um cante É um cante, é um cante É uma fantasia na sua O que? Agostinho voltou!